Eu posso falar que ela vai ser em março. Bom, a gente está começando a ter uma ou outra reunião, nada ainda muito conclusivo, mas a gente está, começa a gravar em janeiro. Eu sei que já está sendo feita a seleção dos casais, então se você quer casar, conhece alguém com uma história linda que quer casar, inscreva este casal na fábrica de casamentos. Se a história for incrível, sempre a gente vai olhar com carinho ali e pode realizar este casamento.